É campeão, é campeão, quando o cate entra em campo tem a força de leão. É campeão, é campeão, quando o cate entra em campo tem a força de leão. Nossa torcida é sem nada e é unida de todas as mais queridas da nossa região. Com as palavras que escrevem sua história e com jogos muitas glórias que alegou a multidão. Ei, cara, faz mais um pra gente ver, nosso coração é balança quando vamos ver você. Ei, cara, faz mais um pra gente ver, nosso coração é balança quando vamos ver você. É campeão, é campeão, quando o cate entra em campo tem a força de leão. É campeão, é campeão, quando o cate entra em campo tem a força de leão. Nossa torcida tem raça e é unida de todas as mais queridas da nossa região. Com as palavras que escrevem sua história e com jogos muitas glórias que alegou a multidão. E aí, cara, faz mais um pra gente ver, nosso coração é balança quando vamos ver você. Ei, cara, faz mais um pra gente ver, nosso coração é balança quando vamos ver você. É campeão, é campeão, quando o cate entra em campo tem a força de leão. É campeão, é campeão, quando o cate entra em campo tem a força de leão. Nossa torcida tem raça e é unida de todas as mais queridas da nossa região. Com as palavras que escrevem sua história e com jogos muitas glórias que alegou a multidão. Ei, cara, faz mais um pra gente ver, nosso coração é balança quando vamos ver você. Ei, cara, faz mais um pra gente ver, nosso coração é balança quando vamos ver você. É campeão, é campeão, quando o cate entra em campo tem a força de leão. É campeão, é campeão, quando o cate entra em campo tem a força de leão. É campeão, é campeão.